Bem, estou aqui com a Júlia agora, primeira vez vai na tirolesa. Diz aí, Júlia. É, vai ser emocionante. Hã? Vai ser emocionante, porque a Cia nunca foi numa tirolesa. É, né? Então vamos lá, mas fala mais alto aí que eu não ouvi nada que você falou. Vai ser a primeira vez e vai ser muito emocionante. Ah, então vamos lá. É, mas vai por ali ou por lá? Por aqui. Por ali. Vai lá, vai lá. É, aqui em Cancun, se tem loja de estátua, eu não achei. Até pedi indicação para o Fabrício Marcos, que ele fez vídeos, mas só de atrofígula e articulado, que não é a minha praia. Então, como nem só de colecionável se faz a vida, vamos curtir um pouquinho. Né, dona Júlia? Olha o todo de um negócio ali, Wall Street aí. Que é o mini-golf, que a Júlia já jogou, né, Júlia? É, vai jogar de novo. Vai jogar de novo, é? Sei não, hein? Ela disse que ainda quer escalar ali o muro. Ai, animada essa menina. Duas horas depois. Ó, está usando, ó. Está bacana. Espera aqui, Júlia. Júlia, espera aqui. Agora vamos pausar aqui, até a hora de você subir, né? É, o guerreiro ali não teve coragem, não. Desceu. Preparado, Júlia? Você deu medo? Ah, ele é menorzinho, né? Olha o tamanhozinho. E você ia jogar mais rápido aí? E você ia jogar mais rápido aí, né? Sempre não? É? Já estamos preparados, vamos para aí. É? 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 Vai parar dela ali Uhul, Julia É, não deu pra ver, ela chegando né, filmando sozinho Vem, deixa eu correr lá Vou pausar e depois eu volto É, chegou, vai estar desce dentro E aí, o que achou? Gostou da experiência? Gostei Hã? Por que você tá ofegante? Eu que corri Gostou? Então fala alguma coisa aqui que eu já vou encerrar o vídeo Acho que é muito legal, acho que foi a minha primeira vez Quando cheguei lá no alto, fiquei um pouquinho com medo Mas eu fui Vai querer ir de novo? É isso aí, a vida é feita de obstáculos A gente tem que vencê-los Vai querer ir de novo? Não Igual a montanha russa, né? Gostou? Gostei Quer de novo? Não Então falou Despede aí Então tchau galera Despede aí Tchau Tchau